Os 10 maiores erros cometidos pelos estudantes de exato. O camarada entra na faculdade e tá todo animadão, todo empolgado. Será que ele está indo na direção certa? Será que ele tá caminhando na direção certa? Será que o que ele tá fazendo vai levar ele pra se dar bem ou se dar mal? É isso que a gente vai ver esse vídeo com os 10 maiores erros cometidos pelos estudantes. Vem comigo! Erro número 1. Subesquimar a matéria. Que sacanagem que o cara faz consigo mesmo quando ele entra numa sala, vê o professor ensinando um conteúdo e ele fala Ah não, isso é fácil. Ah não, isso aí é baba. Não tô falando que não pode ser fácil. Não estou dizendo que não pode ser baba. Show de bola se for. Ótimo. Mas a chance de você estar se enganando é gigantesca. Eu digo isso por mim. Eu lembro de uma aula de limites que eu assisti. Eu achei aquilo super simples e quando eu resolvi fazer uma lista, eu não consegui nem começar a lista. Isso que aconteceu comigo. Ainda bem que eu tentei fazer a lista, que eu tentei me preparar para a prova, porque se eu fosse para a prova sem fazer a lista, eu não ia conseguir fazer a prova. Por que que isso acontece? Que você olha o professor resolvendo e às vezes ele resolvendo fica muito claro. Se o professor tem uma boa didática, ensina bem, fica tudo muito claro. Ele resolvendo. Mas quando você senta para resolver, talvez não seja tão claro. Ali vai começar a surgir diversas dúvidas. E você vai estar se enganando se você achar que é muito simples, que é muito fácil e você não pegar para fazer. Então esse aí foi o primeiro erro que um aluno pode cometer na sala de aula. Segundo erro, isso eu já vi antes. Meu, eu não esqueço dessa frase. Eu não esqueço. Eu lembro até hoje de uma colega que uma revisão de aula para a prova que ia ter na semana seguinte, ela levantou, pegou o seu material e a gente falou para ela assim, meu, você tem ido embora? Essa é a última revisão antes da prova? Ela falou, não, isso eu já vi antes. Eu vi o semestre passado. Ela era uma repetente e o que aconteceu foi que no semestre seguinte ela teve que ver tudo de novo. Você falar que você já viu aquilo antes é um pecado. Porque se você viu e está naquela sala, significa que você reprovou naquela matéria. Se você reprovou naquela matéria é porque alguma dificuldade você teve. Se você teve dificuldade, está na porcaria da sala, meu irmão, continua lá, velho. Assiste aquela aula até o fim. Vai, estuda, se dedica, porque se você está lá é porque você não mereceu passar, certo? Não estou dizendo que a culpa é sua, que é do professor, não importa. Você está lá porque você tem que fazer aquela matéria. Então, não caia nessa armadilha de achar, não, isso é muito fácil, eu já vi. Então, vai ser igual dessa vez? Não, não. Senta lá, presta atenção, se dedica, que tenho certeza que vai ser bem melhor do que você levantar e ir embora. Terceiro erro, um erro muito comum hoje, um erro que atrapalha muito o aluno numa sala de aula, e fora dela também, são as distrações, redes sociais, WhatsApp, etc. Hoje, isso atrapalha demais o aluno, né? O cara está na sala de aula e o celular vibra, é tentador, né? É tentador porque, às vezes, aquela aula está maçante, é cansativo, e você entra no Facebook e começa a ver um monte de besteira, aquilo que distrai e você não está mais ali, você saiu da sala de aula, você não percebe, mas você está em outro planeta, pensando outra coisa. Isso prejudica muito, muito, isso dentro da sala de aula, porque você não vai estar acompanhando o seu professor, você não vai estar lá. E fora de sala de aula também, quando você pega para estudar, desliga o celular, avisa as pessoas que realmente são importantes, às vezes tem pais, né? O cara é pai, é casado, então é importante para ele estar em contato com a família e tal. Poxa, manda um recado para a esposa ou qualquer coisa, você me liga. O celular vai estar sem Wi-Fi, desconectado, para que ninguém me incomode. E aí a pessoa vai te ligar, caso aconteça algo importante, coisas importantes. A maioria das mensagens que você recebe no WhatsApp, a maioria das coisas que você vê no Facebook, são coisas que não são importantes, que não são relevantes, que não vale a pena te atrapalhar no momento que você está estudando. E aquele momento é um momento precioso, porque provavelmente o seu tempo é restrito, você reservou um tempo para poder estudar, certo? Seu tempo não é ilimitado, você tem outros afazeres. E naquele momento começam a vir essas distrações. Então é um erro muito comum, é um erro que atrapalha muito. Tenta eliminar isso da sua vida, porque isso com certeza está te prejudicando. Vamos para o próximo erro. Quarto erro do estudante. Muito comum hoje, a evolução permitiu isso, né? Mas é algo que, no meu ponto de vista, atrapalha muito o aluno não copiar a matéria. Ele não copia e fotografa a lousa. Poxa, show de bola fotografar a lousa. Não vejo problema nenhum em um aluno fotografar. O problema é que ele fotografa, fica no celular dele e ele nunca mais vai ver aquilo. Ele só vai ver aquilo no dia da prova. Então não adiantou nada, né? Não adiantou nada ele ter fotografado. Era melhor não ter fotografado e tirado cópia de um colega, né? Além disso, eu acho que é muito importante o aluno copiar a matéria. Por quê? Porque, ao estar copiando, o aluno está interagindo com a matéria e o professor naquele momento. Se o aluno está copiando com atenção, focado, ele consegue até pegar erros do professor. O professor erra um sinal, erra uma conta. Se você estiver ali copiando, mas pensando, fazendo a conta, né? Você está copiando, mas está executando o cálculo. Você está pensando junto. Você consegue identificar dúvidas. Você consegue ver erros. Então, você está presente. Você está dentro do conteúdo ali. Dentro da sala de aula. Agora, se você só está assistindo, por mais que você fale, ah, não, eu presto atenção. Dificilmente o aluno consegue estar realmente presto atenção. A aula fica como um filme. O cara está falando, entrando aqui e saindo ali. Entrando aqui e saindo ali. Não digo que são todos que são assim, mas a grande maioria. Então, eu, como professor, vejo que é muito melhor, muito mais efetivo o aluno copiar a matéria e tentar ir acompanhando o raciocínio com o professor. Pode ter certeza que é melhor do que você tirar fotos. Depois você pode tirar fotos também, não tem problema nenhum, né? Mas se você está pensando com o professor, é muito importante. Vamos para o próximo erro. Erro número 5. É muito comum os estudantes dos anos iniciais não perguntarem para os professores. Não tirarem dúvida. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque você vai ficar com aquela dúvida e aquilo vai acumular, né? Eu entendo que muitos professores são estúpidos, são grossos, fazem o aluno passar vergonha. Alguns colegas dão risada da pergunta e muitos deles também têm dúvida e não têm coragem de perguntar. Mas é uma barreira que você tem que vencer, né? Você tem que aprender a deixar as piadinhas, as brincadeiras e as ofensas entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. Você está pagando a faculdade para tirar as suas dúvidas. Para você aprender. Se você está ali e não está conseguindo aprender, não está valendo a pena, né? Não está tendo sentido você estar ali. Então, tem que tirar o máximo de dúvidas que você tiver em sala de aula. Lá é o lugar onde tem um mestre na sua frente, onde tem alguém que pode te ajudar. É assim que você tem que pensar, por mais difícil que seja, em alguns casos aí, com alguns professores. Vamos para o próximo erro, o erro número 6. Não fazer as listas, não treinar. Meu, isso é um pecado. Não tem como você aprender exata se você não treinar. É fundamental que você treine. Principalmente se o seu professor passar lista para você fazer. Realmente, tem alguns professores que passam umas listas sem sentido. Tem professor que ele coloca exercícios extremamente complexos. O cara vai lá e ensina um determinado tema. Põe dois exercícios super complicados que você passa o dia inteiro tentando fazer. E isso, no meu ponto de vista, não é aprender, não é treinar. Isso não serve para nada. Agora, se o cara passa um monte de exercícios, separados por graus de dificuldade, em uma determinada evolução, poxa, isso é show de bola. Isso é fundamental para que você aprenda. E treine para a sua prova, para a sua vida, na verdade. Porque a gente não está lá só para fazer prova. Então, se o seu professor passa a lista desse tipo, se você vê que as coisas são coerentes, faça. Aproveite o tempo que você tem, seja no meio de transporte, seja no intervalo, e procure fazer as listas. É lá que vão surgir dúvidas. É lá que você vai aprender, vai treinar e vai fixar o conteúdo na sua cabeça. É muito importante estudar ao longo do seu curso. Não só para a prova. O sétimo erro. Estudar somente no dia da prova. Acho que isso é mais que claro para todo mundo, que estudar no dia da prova, primeiro, não serve para nada como aprendizado. Você não aprendeu todo o período e no dia da prova você quer estudar. Segundo, dificilmente vai ser efetivo. Você tem uma carga muito grande para estudar num dia só. Então, o ideal é você estar estudando ao longo dos dias, ao longo do seu curso, cada dia um pouquinho, toda semana um pouquinho, para você ir fixando e tirando dúvidas e melhorando semana após semana. E não deixar tudo se acumular para o último dia, para o dia da prova. A prova, na verdade, é só para avaliar, porque é necessário dentro da faculdade. Mas para você mesmo, a prova não significa nada. Você precisa ter aquilo como um aprendizado de vida. Aquilo eu vou utilizar para outras matérias, eu vou utilizar na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e não para fazer uma prova. Se você pensar só em prova, provavelmente você vai ser um profissional medíocre. E essa é a verdade, porque a sua profissão não vai ficar te dando provas para você fazer. A sua profissão vai querer que você saiba um conteúdo, saiba um tema e consiga resolver problemas com aquilo que você saiba. Vamos para o próximo erro. Oitavo erro. Reconhecer o seu estado atual. Reconhecer onde você está dentro da sala de aula. Como assim? Eu já falei em outros vídeos que é muito importante você saber qual a sua posição, o que eu sei e o que eu não sei. E ser verdadeiro com você mesmo. Muito aluno não está entendendo, está dentro da sala de aula, não entende nada que o professor fala e coloca a culpa no professor. Muitas vezes, a culpa não é do professor. Às vezes, é você que está com uma certa deficiência. E é importante você reconhecer isso. Reconhecer a partir de onde você tem que estudar. Se eu estou aprendendo integrais e não sei derivadas, não adianta eu querer cobrar o meu professor de integrais, não adianta eu querer forçar integrais, se eu não sei um assunto que é pré-requisito para eu aprender integrais. Eu preciso saber antes derivadas muito bem para que eu não tenha dificuldade nas integrais. E aí não é um problema do professor, é um problema seu, porque você deveria saber integrais. Você deveria estar dentro da sala de aula sabendo aquele conteúdo. Então, reconhecer o seu status, reconhecer onde você está, é muito importante. Você tem que ser verdadeiro com você, falar, não, eu preciso buscar informação, eu preciso aprender tal conteúdo, senão eu não vou conseguir aprender o outro conteúdo. Isso é fundamental para que você tenha um bom aprendizado. Nono erro do estudante. Ficar reclamando das matérias. Reclamar não vai te ajudar em nada, só vai te desmotivar. Reclamar não vai fazer você evoluir em nada. Essa coisa de ficar chorando as pitangas não traz resultado. Você tem que buscar aquilo que te traz resultado, aquilo que vai fazer diferença. Você pode reclamar do seu professor para o coordenador. Você pode reclamar do seu curso para o coordenador, para que aquilo seja melhorado, para que evolua. Mas não ficar chorando as pitangas para os colegas, ou para si mesmo, reclamando do seu professor para você mesmo, que só vai te desmotivar, só vai te causar problemas para você mesmo, só vai causar problemas para você mesmo, não vai evoluir em nada. Então, fuja disso, esquece isso, que com certeza vai ser bem melhor para você. Décimo erro do estudante é não buscar ajuda. É muito comum, muito, muito, o aluno desistir de um curso, desistir do seu sonho, sem buscar ajuda. O cara enfrenta dificuldade, de não entender, de não conseguir acompanhar o curso, de tempo, de gêner coisas, mas ele não busca ajuda. É extremamente fundamental que você reconheça suas deficiências e busque ajuda. Você pode buscar apoio na internet, você pode buscar apoio no nosso canal, na nossa escola presencial, você pode buscar apoio de diversas formas, mas busque ajuda. É importantíssimo que antes que você desista, você busque ajuda. Muitas pessoas não desistiram dos seus sonhos porque buscaram ajuda, porque investiram em conhecimento para poder estar dentro da sala de aula e conseguir seguir seus estudos. Então, busca ajuda que vai ser muito útil para você. É isso aí, pessoal, esses foram os 10 erros, principais erros cometidos aí pelos estudantes. de exatas. Espero que tenha sido útil para você e espero que você consiga fugir deles, que você não cometa eles aí para que você tenha um bom desempenho no seu curso. E curta, compartilhe com seus colegas, divulgue para quem você conhece. E até o próximo vídeo.